Não foi fácil, foi um processo complexo, um processo que teve que ser montado num curto espaço de tempo para tentar dar resposta a esta necessidade, sempre em articulação com os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Conselho de Odivelas, naturalmente com os senhores diretores destes estabelecimentos, sempre na procura de soluções. Não foi fácil porque tivemos dificuldades em encontrar professores disponíveis para poder disponibilizar este apoio suplementar ao bom trabalho que as escolas fazem e, acima de tudo, encontrar uma tradutora, que felizmente conseguimos encontrá-la a tempo e horas, de ucraniano-português para fazer esta ponta de ligação à própria professora de português que acompanha estes meninos, que têm todo o direito a terem este tipo de atividades, de forma a melhorar a integração no contexto escolar. Nós procuramos ensinar os conteúdos mais importantes para as situações que eles vão encontrar no dia a dia, nos contextos institucionais do dia a dia, ou seja, na escola, na rua, nas situações diárias, mas focadas no ensino do A1, porque é aquilo que eles estão mais... que eles precisam, não é? Nada, curiosamente, nada da língua portuguesa. Procurei exatamente que eles fizessem desenhos relativamente ao regresso às aulas, porque às vezes nós com os desenhos também mostramos sentimentos, e procurei que também que eles pensassem um pouco sobre qual é que é a expectativa que eles têm sobre as aulas em Portugal, sobre o início das aulas em Portugal. E estão... acho que estão a gostar e estão a interagir. Os meninos de 12, 13, 11 anos tiveram mais facilidade e tiveram mais recepção e mais interesse no aprender. Os pequeninos tiveram dificuldades, mesmo pequeninos de 6, 7 anos, precisavam muito acompanhamento até agora, porque... Elas apanharam o início da pandemia, elas apanharam a guerra, elas não aprenderam a escrever em ucraniano, pedimos-os para escrever alguma coisa em português, pedimos umas outras palavras, escrever nome, mas elas tinham muita dificuldade. A maioria dos meninos mantém aulas online, que está dos de Ucrânia, pequeninos não, de 6, 7 anos não, mas de 11, 12 anos trabalham muito, são muito trabalhadoras, eu admiro, porque eles trabalham aqui de manhã e depois vão para as aulas de Ucrânia e fazem aulas até à noite, têm aulas até à noite. Outros que têm já ensino profissional, que tivemos durante o verão e agora já não temos, não estão connosco, porque eles optaram só para ter ensino profissional mesmo de Ucrânia, seja online.